a alguém alguém está ouvindo alguma coisa quando ele é a ingressar a socar alguém está aprendendo alguma coisa quando ele é a jones a caçalcar Deus nosso se quimbo saída ele fazendo as coisas e só na se entra na casina na verdade eu tenho ensinado as pessoas aqui a colher minha tentação se Deus não fizer não existe ele não fizer não existe se ele não fizer nada não existe Deus não existe Deus aonde que ele está porque nunca você viu a Deus pelos olhos você vê a Deus por causa das suas obras eu quero chegar a um nível de alegria por ver pessoas maduras pessoa madura não é pessoa barulhenta é pessoa que tem entendimento de como as coisas funcionam é madura quando a pessoa entende como funcionam as coisas do Senhor se não acontecer nada nós acreditamos que Deus existe por causa do que ele apresenta de como se apresenta de como faz as coisas conseguimos ver que este não é homem e conta com o que ela é imune é Deus a minha filha que saiu daqui contou a história dela vocês ouviram onde ela andava como vestia ou reva e sofria mas pensava que estava a viver e quando Deus operou não foi ninguém que foi lhe samboquear foi o espírito do Papa Tiohova que falou e o demônio que operava por dentro perdeu a força quando o demônio perdeu a força o demônio perdeu a força ele perdeu a fala porque ele fala fala por dentro de uma pessoa instruindo e determinando o que a pessoa deve ser a partir desse momento você pode falar com a pessoa ouviu pelos ouvidos a uma outra fala silenciosa segreta que esta pessoa amarrada está ouvindo está escutando está sentindo e obedecendo daí você pode chamar de temoso porque aquela voz Antes de ser silenciada Antes de ser apagada Antes de ser silenciada Antes de ser silenciada Mesmo que você fale com ela Não vai te ouvir A pessoa que ouve a Deus Não são esses ouvintes Não são os seus ouvintes É seu coração Se você tem um demônio O seu coração não ouve a Deus São teus ouvidos que ouvem o assunto a respeito de Deus São teus ouvidos que ouvem a mensagem de Deus A mensagem acerca Entra nesse espírito Acerca Não Deus Acerca A madureza em vocês Pode ouvir acerca A madureza em vocês A madureza em vocês A madureza em vocês A madureza em vocês Se ouvir de mim Ser dito acerca de mim A madureza em vocês Você não está conversando comigo Você ouviu a meu respeito A madureza em vocês Não vai me acreditar Antes que você se encontre comigo Eu te diga pessoalmente Vê se liga se sou Aquilo que eu sou O que eu sou E você ver Da forma como eu vivo Informação acerca A madureza em vocês A madureza em vocês A se revelar em vocês Quando um demônio governa uma pessoa Quando uma pessoa ouve acerca de Deus O demônio governa um entendimento no coração O demônio fala Que você se sente Para que não ouça Deus Ouça com a minha alma Ouça acerca de Deus A tua mãe A minha alma A minha alma Quando você ouve Acerca de Deus Você não se converte Você não mora Você não teme Você não recebeu o espírito O assunto pode chegar O espírito não chegar Por isso você ouvirá Mas não vai mudar Não vai te tocar Porque foi uma informação Não é o seu espírito Que falou consigo O espírito dele É o amor dele É o poder dele Que fala por dentro Até que se arrepende As cordas que se namarraram por dentro Que cordas? Que cordas? Desejos pecaminosos Que cordas? Que cordas? Pensamento ruim São cordas essas Tudo aquilo que prejudica você Tudo que prejudica você Que prejudica Que leva a uma vida fracassada São cordas O diabo não usa uma corda física O diabo não usa uma corda física Usa uma corda espiritual Atirisa pinza na chumoi Força oculta invisível Você vê alguém que anda nu Foi amarada Quando você quer dizer Vai mudar a forma de vestir Acorda que ele amarrou Vai lhe fazer Fazer mesmo que ela não queira Quando você lhe dizer Acorda da inveja E de rancor Vai avante o marado Vai fofocar Você sabe por quê? Você sabe por quê? Tem um sentimento imputido Para o demônio dentro da pessoa Quando o demônio dentro da pessoa De odeia a pessoa Quando Deus entra opera É visível quando Quando aquele espírito Que dominava a pessoa É derrotado O sentimento da pessoa O sentimento da pessoa muda Começa a se comportar Como uma nova pessoa Até os que o conheceram Não acreditam nele Porque nunca o viram Daquela maneira Esse é Deus Que pega coisas pequenas Engrandece Leva o pecador Libertou Ele transforma Nova o derrotado Ele dá força para vencer É meu Deus Que tira a pessoa Que tira a pessoa da poeira É o seu Deus Me limpa Me dá uma nova vida Se é uma coisa que eu te pedi Não deseja ver Deus parado De operar Um ano velho Como uma sequembo Na animi Que tira Logo sequembo Só ima Que tira Se Deus Para te operar Na sua vida Te digo Você vai Retrocer Você vai Ficar Você vai chorar Mesmo Que tu andas Quero que Deus Não pare De operar Na sua vida Quando Deus Não para De operar Logo sequembo Mesmo que venha Qualquer problema Será visível Papai Deus Eu amo a Deus Por causa disso Deus dos exércitos Alô Aonde não há problema Ele não se manifesta Porque não pode aparecer Sem trabalho Sem ter trabalho Quando vê ele que é ser rejeitado É onde ele aparece Para confundir o pequeno Para que as pessoas Não entendam Vai inisigüembo Por que as pessoas Que são todos nós Que somos estudantes Se até Kampoggi E levaram um bebo Se até Kampoggi E levaram um feticé Luz Se tornou filho, não se amou vindo, vai iniciar com o chiqueína, porque Deus deixou a nós, vinha doutorada na faculdade, vinha animale, vinha cá do pai, vinha lá na América, entramos na América, se lancheu esse d'água, ele foi atrás dos pêpros, ele levou os pêpros, se usou o d'água, tirou a perpetícia, se não a entender, se não a entender, se não a vestir, se muñica lhe ranchou, se não a medecer, se não a existir, se não a vencer, se não a ver, se não a ver, se não a ver, se não a ver, ele é assim, O que você está aqui derrotado? O que você está sendo procurado pelo Papa Yahweh? O que você está sendo procurado pelo Papa Yahweh? Se você está sendo procurado pelo Papa Yahweh? Se você está aqui E foi enganado E você está sendo precisado Se lavar uma canga nissiva Para que lhes mostre a graça Profeta Olha para mim Eu não sou nada Eu estou terrotado Tentei aquilo ao teu certo Tentei ali ao teu certo Isso é difícil Ficou Eu quero te te dizer É você Que Deus deve te dizer Que você deve te dizer Que Deus deve te procurar O que aconteceu? Quando Deus deve te dizer O que Deus deve te dizer Você deve ter aceito Por que me acostumaram a fazer de derrota, de pobreza e sofrimento, de cerimônia? Não congredo, de religiosidade, Deus não é isso, Deus não é ato dos apóstolos, Deus não é ato dos apóstolos, não é assembleia, não é metodista, não é metodista, não é universal, não é divina esperança, Deus não é o nome da igreja, Ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder, de essas igrejas, que entra em Deus, Ele é o nome da igreja, ele é o nome da igreja, ele é o nome dos apóstolos, ele é o nome dos pastores, ele é o nome dos pastores, saia disso, Você atrasa porque, você colou seus nomes, você se apegou, A tua lógica está muito errada de não entender as coisas, Saia das igrejas, não se colhe a igreja, colhe-se a Deus, Manitore-se a Deus, estão me ouvindo aí atrás, Aí chega a minha voz, Não colhe as pessoas, Não colhe a Deus, ele não faz, Deus não faz, Deus não faz, Deus não faz, Sabe quando, Tu falas de Deus, Com toda a paixão que tu sentes por Ele, Falar nas pessoas, Que não tem a mesma paixão, A correspondência é um pouco reduzida, Porque parece que estou te mentindo, Eu conheço a Deus, Eu vivo por Deus, Eu saí da cova por Deus, Eu vou pra longe por Deus, Eu durmo bem por causa de Deus, Eu sou saudável por causa de Deus, Eu escapo os feitiços por causa de Deus, Aloóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Seu problema vai acabar O seu problema vai acabar Vai acabar Conheça Jehovah O problema vai acabar Conhecer a igreja É o começo do seu problema Porque a igreja É o conjunto de pessoas Igreja não é Deus Igreja é o conjunto de pessoas E pessoas não são iguais Cada pessoa tem o seu problema Se você se apega à igreja Você se apegou a problemas Porque a igreja sendo a junção das pessoas Cada pessoa vomita o seu problema Então se você se segura na igreja Você vai santear aqui Porque a igreja é o seu problema Porque a igreja é a sua natureza Porque a igreja é a sua natureza A sua forma Outros estão sentando ao seu lado Ele os agrada com o seu perfume Alguns de vocês fazem companhia indo para casa Mas quando se separam Começam a se fofocar A igreja é a igreja A igreja é essa Muitas pessoas Mano Pessoas Na miranda Eu vos amo Vamos conviver Mas não estou focado em vocês Estou focado em Deus Meus familiares Eu vos amo Vamos viver Mas a minha alegria Não sai de vós Sai de Deus Ei patrão Ei patrão Você Vamos cooperar Vamos fazer dinheiro Cabe com o seu lugar camina Faça a minha prosperidade Ele está nas suas mãos Lega o papai de rova Papai é rova Marido Nuna Esposa Sate Vamos namorar Ai namorar Vamos ver junto Ami nisiwe Masa curula la caia Masa passa Akin casa Asleka we Não está em ti Está em Deus Daíki Kola o que Vai sparar Wele o tanjima Disculpa Qualquer ama Ago tilumbeta Na nilomu ranzata Vai buscar Deus Uta levete la squem Não fosta real a sab Eka li ranzo Ravina Sabe Por que Que você Espica Mativa Eko la caia Nuna Muta Havana E que você Estou a busca De paz Entendimento Tranquilidade Fidelidade Naku Tenga Naku Tsembana Somente Nuk Nake Você Ama Tse E Lue 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 Existe A Ele Respeite Me Respeite Me Tengu Vai Suprimir Você Deve Ser Suprimido E você Também Dijo A Ele Cuida Cuida Seja Seja Meu Marido Sou Fidelidade A Contempeca Não está na sua esposa Vocês ainda não entenderam aonde estou indo Esses são os frutos do Espírito Não é de pessoas De ser fiel De ser sincero É quando a pessoa é entrado por Deus Não te trai Ele é só Porque você é muito bonita Na bunga Songanga Quando ele foi entrado por Deus Ele será fiel Mesmo que não tenha Seu seu marido Se a sua esposa Está com sonho Vai te respeitar e vai te amar Costumo na Jehovah Primeiro é Deus Mas se eu Encontrou-se Se eu encontrou-se Alguém que me entende Eu estou orando Que ninguém te entenda Não é para você se reentendir É para você usar Deus Todas as pessoas vão te obedecer Você que obedece a Deus Você entende a Deus Você não entende a Deus Apenas só o aceita Porque ele é Ele te amou Ele já te continuou Mesmo que você não entende O povo que chama Rosi Amina Você às vezes Diz meu Senhor Se aparecer o Senhor Disser eu não sou seu Senhor Rosi Amina Você é o meu Senhor Mesmo que você não entenda a Deus Você se rende a Ele Se você entregar o pé O coração a Deus Vá no ramo As pessoas mesmo que não têm Bota o soninho Para nós Não lavar a cachorra Vão te respeitar Naquilo que você quer Porque vai dar fome Porque serão governados Por teu Deus Para te fazer boas coisas Então pare de exigir As pessoas O que acham que podem fazer Por ti Busca Deus Fica cheio de Deus Obedeça a Deus Aonde você vai Vai com Deus Quando fala Fala com Deus Quando enfrenta inimigos Deus está operando Então toda pessoa Vai cair No jogo do seu Deus Pessoas podem te odiar Vai no vagar com o nenha Mas quando o filho Chega perto de ti Tambi louco Fica com o suina O outro Se não funciona Você só ouvir Eu Eu ouço a vocês Que dizem Fala mal de nós Mas quando eu chego Perto dessas pessoas Eles começam a rir E saudam-me Os que dizem Que Deus se feiticei Quando eu lhes encontro Vai lhe pai Vai lhe tatana Afinal quem diz Que eu lhes encontro Pergunto Quem diz que eu sou feiticei Quem diz que eu sou feiticei Porque quando eu lhes encontro Não dizem que eu sou feiticei Eles têm razão Quando eu me deparo com ele O Deus dele esfria E meu Deus começa a aquecer Alô Queima meu Deus Mesmo que haja ódio E começa a se esfriar É o que você deve ser Ele é só e eu falo Eu falo com uma só Deus Se quem eu pô Em primeiro É curranga Lugar Então é curranga Diga Deus Em primeiro lugar Fofoca Nunca mais Mentiras Nunca mais Dúvidas Nunca mais Inversas Nunca mais Prostituição Nunca mais Pepeiras Nunca mais Deus Em primeiro lugar Alô Put God First In your heart Embrini In your ways In your family In your All of us Put God When I veka Shquembo Your God Is your beginning Shquembo Inshora Masangulu Ya uena Shquembo Waka Marisa E Deus Então põe Shquembo Waka Marisa Shquembo Baka Marisa Baka Marisa Baka Marisa Shquembo Adora o Senhor Chama Marisa Chama Marisa Shquembo Chama Marisa Shquembo 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 Car Chama Chama Baka Agora 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 Con toda a sua Força Elllaman Viva a chapa de Israel Mas melhores, escuta isto. O seu sentimento é acerca de Deus. Isso mete o nível da tua espiritualidade Que bem que você sente Teu? E milo 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 Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. 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 Amor, Amor, Amor. Amor. Amor, 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 Amor. Amor. Amor, 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 Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor. Eu quero dizer com você Esquive dessa pessoa e vá longe dela Essa aí Vai te reduzir se você permanecer perto dela Porque imagina se arranca O assassino O assassino da velocidade Da rapidez As pessoas aqui são antigas aqui Não sente a urgência que o homem Deus sente aqui O que eu sinto Não lhes toca Eles não sentem Para participar dos cultos Para participar dos cultos de oração Não participa Não jejua Jejua quando seu filho está doente E você descobre que é isso aqui Parece que não quer dizer Não sente nada Não fique perto dela Eu vivi com pessoas dessa natureza Quando eu acabava de me converter O culto começava às oito horas Ele chegava às dez e trinta Aonde ele quer vive Vive ao lado da igreja Ou perto da igreja Anda devagar E segura a bíblia Ele se faz de pastor Eu é pastor Não tem um sal Não tem nada Tudo isso Não quer ser governado Ou liderado Deus exalta pessoas leves Deus exalta pessoas leves Quando diz exalta Please Please Você pediu membrana hoje É isso aqui Queima membranas É isso aqui É isso aqui Então ficaram olhando para mim Até que queimam as outras membranas Você pode fazer isso ou você vai mesmo em vez do outro jeito. Você precisa viscer sua mão e fazer isso. Então nós vamos ficar verte lá. Você vai ficar só. De onde nós vamos ficar. Então você pode esplicá-la. Ou você pode chamar nossoito,akukan ou corte? Não podemos morrer. Então você pode que éнуver. Você quer encontrar que as galinhas, os pássaros, comeram os cérebros. Será que você está bem? Você será pobre até morrer. Conheça o nenê-nê-nê. Você tem responsabilidade. Não é que todas as horas tragaram as coisas e você dizerá porque eu ainda não estou morto. Chegaram em casa de David. Levaram suas pósas. E os seus trabalhadores. E as suas ovelhas. O seu gado. E isso irritou a David. E foi encontrar um servo. Que foi deixado. Sem poder ou força de andar. E ele disse. Eu quero te dar comida, você comer e saciar. Para que você me mostre o caminho. Aonde foram. É uma pessoa espiritual. Não descansa. Não descansa. Antes de chegar aonde está indo. Se eu não tivesse esse carácter rigoroso. Esse ministério não estaria assim. Eu quero te dar comida. Eu quero te dar comida. Porque? Porque você. Plantar algo germinal. E dar frutos. Descansa. Com a gente. E se você está ouvindo. Não lhe. Não lhe. Não lhe. Sim. 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 Muitos pregam. Mas. Dar frutos. Dar frutos. Muitos. Que fazem a obra. Os frutos. Não são agradáveis. Por que? Falta da disciplina. E rigorosidade. Jesus era rigoroso. Jesus era rigoroso. Repreendeu Pedro na cara. Até que irritasse isso a Pedro. Quando foi perguntado três vezes. Será que você me ama? Ele disse te amo Senhor. Então pastoreia seu filho. Você me ama? Eu te amo. Então pastoreia seu filho. Você me ama? Três vezes. Mãe cambe manar. Pedro ficou irritado. Pedro a nhenhencega. Um homem de Deus não rigoroso. Um homem de Deus não rigoroso. Até fui a tingua maná querendo. Ele vai criar prostitutas na igreja. A fui a nissi d'água querendo. Vai criar bêbados. E vai criar multirengos na igreja. E a igreja está cheia de número e ninguém muda. Jesus diz. Jesus diz. Rasa de víboras. Rissata. Cebola cruz. Pintado de fora. Enquanto dentro são podridores de bichos. Que estão podres. E pararam e disseram. Está nos insultando. Vai roquetel. Algo louco. Nunca polanga. E ele disse. Se vocês não forem podres. Se me avisa. Por que vos dói quando eu falo de ossos podres? Desce das brincadeiras do Moçambique. Desce as brincadeiras das igrejas. De gostar de ser visível. Desce dessas brincadeiras. E ele disse. Estão gracia. Estão gracia. Estão gracia. Estão facia. O que é o profeta? Todos os profetas são homens que vivem no secreto, nunca vais apanhar o verdadeiro profeta espajado, se encontrar espajado, não é profeta, eu sou profeta, sabe por que eu vivi secretamente? Não quero ouvir de pessoas, quero ouvir de Deus. Não quero ouvir de pessoas, não é profeta, eu sou 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 profeta. Eu quero ser como Jesus. Não quero ouvir de pessoas. 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 A outras fases que aparecem Atau seu cabelo Aambi bisisi ya wena Pode operar maravilas Atau sua roupa Aambi pata ya wena Pode operar maravilas Diga, entau sua avarisa Milamboyantiluene O luquera camina Ziloha Jehovah O luquera camina O luquera camina O luquera camina O luquera camina Fula, 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 fula. Fula, 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 fula. Fula, 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 fula. Fula, 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 fula.